Pessoal, vamos falar sobre Bolsonaro e Olavo de Carvalho, que saíram dos hospitais. Boa notícia, né? Ambos estão livres de problemas no momento. E Bolsonaro já saiu, já comprando de novo a briga lá com o pessoal do Supremo. Vamos entender os assuntos aí, como é que está caminhando essa volta do Bolsonaro à política aí, né? Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Chato Eu Sou, Colonoscopia Democrática e Servidor Público da Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, essa internação do Bolsonaro, embora tivesse um monte de esquerdista desejando a morte, não sei o que lá, dele, Olavo de Carvalho, teve esquerdista fazendo noventena, é novena, né? É novena que chama, né? Quando reza o texto, não sei o que lá, pra pedir pela morte dos dois, não sei o que lá. No final das contas, amigo, é bom o pessoal falar essas coisas, eu não critico, não. Eu acho que é bom uma forma de extravasar, essas pessoas estão com muitas coisas ruins dentro delas, então é importante extravasar esse tipo de coisa, deixar ventar um pouco esses problemas. Quem sabe essas pessoas também não acabam melhorando, né? E no final das contas, não afeta em nada. O caso era simples, né? Eu confesso que eu não conhecia, não sabia muito sobre o caso do Olavo de Carvalho, mas parece que também não era nada muito complicado, ele já tá de alta. Bolsonaro também, e lógico, Bolsonaro saiu já mandando ver aqui sobre a questão das irregularidades nas compras de vacinas, né? E é muito engraçado, né? Porque, ah, botaram o negócio do Pazuello, não sei o que lá. Besteira, eu falei pra vocês. Isso é impressionante como é que eles tentam vender essa ideia de crise, de não sei o que lá, não sei o que lá, em cima de nada. Não tem nada ali. O cara recebeu um representante de empresa que queria fazer negócio. Tá, recebeu o representante. Não fez nada com o representante, não teve nada. Não foi secreto isso. Ele publicou no próprio Twitter dele o vídeo, o pessoal colocando como se fosse vídeo secreto do encontro do Pazuello com negociantes de vacina. Caramba! Enfim, é lógico, a imprensa já fez o fact-checking do que Bolsonaro falou quando saiu do hospital. Não tem canetada minha fora da Constituição. Falso. Não, não é falso, esquerda. Porque vocês estão tomando a coisa literalmente, né? Lógico, eles querem alfinetar Bolsonaro. Não preciso nem explicar isso pra vocês, né? Porque, na verdade, o fato de você ter discordância do STF com uma lei e aquela lei ser declarada inconstitucional, isso em si não é inconstitucional, porque isso é o processo de constitucionalidade. É um processo que existe dentro do Estado Democrático de Direito chamado processo de controle de constitucionalidade. Acontece em todos os países. O Executivo faz uma lei, que aquela lei, eventualmente, o STF discorda, ou a Suprema Corte discorda daquela lei por ser inconstitucional, e a lei é cancelada. O que ele quis dizer é que justamente está dentro do processo de controle democrático. Não teve nenhuma atitude dele do tipo mandar o cabo e o soldado lá no STF pra forçar a barra. Evidentemente que é isso que se quer dizer nessa situação de que não tem linha, não tem nada fora da Constituição. Aí, a jornalista, lógico, querendo pegar o preciosismo da coisa, elencou um monte de leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo. O Supremo declara lei inconstitucional o tempo todo, de todos os presidentes da Câmara. Isso não é fora da Constituição. Isso é um controle que está, inclusive, previsto dentro da própria Constituição. O errado seria se, por exemplo, uma lei dessa fosse declarada inconstitucional e, ainda assim, Bolsonaro desobedecesse. Aí ele está saindo fora do controle da Constituição. Enfim, o objetivo do jornalista aqui realmente é espizinhar o cara. Achei surpreendente que eles não acharam errado isso daqui. Certamente, o jornalista tentou, ele certamente buscou, não tem que dar um jeito de dizer que é falso, que teve corrupção, que ele pagou pela Covaxin, não sei o que lá, mas, realmente, não tem nada. Essa aqui é outra que eu discordo do cara. Estou fazendo um fact-checking do fact-checking, vocês perceberam, né? Voto não é auditável, falso. Não, isso é verdadeiro. Realmente, o grau de auditoria que tem nesse negócio não é o ideal. E não tem como ser. O meu ponto é sempre esse. É impossível você ter auditoria no momento que você tem a questão da privacidade. São coisas independentes. Ou você tem auditoria ou tem privacidade. Não tem como ter os dois. É logicamente impossível. Então, o Bolsonaro está certo. O voto não é auditável. A única diferença, a única posição minha é que é uma besteira esse negócio de voto impresso, porque isso não faz diferença nenhuma. Continua sendo inauditável a urna. Eleição em si é uma coisa inauditável. A menos que você vá para um modelo totalmente aberto, em que cada pessoa diga em quem votou publicamente, você não tem como auditar a eleição. Isso é um ponto fixo, né? E aí, é lógico, como o jornalista acha que isso daqui... O que eles acham que tem isso daqui, né? A votação por meio de únicas eletrônicas já é auditável, permite recontagem de votos e garante segurança. Não, quem está falando de auditável aqui, provavelmente é com relação ao RDV, que é o registro do voto, que são registrados os votos lá e coisa e tal, mas ainda assim você não tem como garantir que aquele voto é autêntico. Assim, é o problema que o pessoal coloca. A urna é uma caixa preta, que você digita a coisa ali, não tem como você saber o que vai sair do outro lado. Sempre pode ter um sistema ali que vai adulterar as coisas. Eu já falei pra vocês, eu acho que não tem, eu acho que é segura, muito mais segura do que outros mecanismos de eleição nos Estados Unidos, no primeiro mundo. Sim, eu tenho essa posição que vocês não gostam, de achar que a nossa eleição aqui é mais segura, que nos Estados Unidos eu não tenho dúvida nenhuma, porque lá eles não exigem identificação de eleitor, então certamente é mais segura aqui. Na Europa, em outros países, não tem grandes vantagens, negócio de voto impresso que tem lá. Sinceramente, não vejo grandes vantagens nisso, Agora, é um fato que imprimir o voto ao mesmo tempo de você digitar seria uma coisa adequada. Eu acho que é um ganho de segurança, embora não faça essa diferença toda que o pessoal está falando. Vai continuar tendo esse tipo de problema. Nunca houve nenhuma denúncia comprovada de fraudes nas eleições do Brasil. É, aí que está. É justamente porque não é auditável, ou seja, você fica sempre com esse problema. Fraude na eleição, falso. Aí também é meio que ligado ao anterior, porque se você não tem auditoria, você não tem como dizer que é falso. Sinceramente, eu acho que é falso. Eu acho que realmente não teve fraude em eleição, e a maior prova de que não tem fraude em eleição no Brasil é Bolsonaro ser presidente. Não tem nenhum outro candidato em nenhuma outra época do Brasil que foi mais rejeitado pelas equipes, pelas elites socialistas brasileiras do que Bolsonaro. Ninguém queria o cara. E, no entanto, ele ganhou a eleição. Então, assim, se tivesse fraude, meu amigo, ele não teria ganho a eleição. Então, sinceramente, isso aí é a maior prova pra mim de que não tem esse problema. E, agora, dizer que é falso é um problema justamente porque você tem isso daqui que é verdadeiro. Ao contrário do que eles dizem aqui, isso aqui é verdadeiro. O voto não é auditável. É um fato que não é auditável mesmo. Então, pode ter fraude em eleição? Pode, pode ter. Vacina aprovada e experimental. Eu não vou comentar sobre isso porque eu tô no YouTube e o YouTube não gosta da minha opinião sobre vacina. Falar de cura do Covid nos faz criminosos. Tá dizendo que é falso. Aí tá dizendo aqui que não há qualquer substância que tenha eficácia de ferir na cloroquina. Repara que o que ele falou não é isso. Ele não falou de cloroquina, de coisa e tal. Ele falou que se falar sobre cloroquina, as pessoas te tratam como se você estivesse mentindo. E aí o que a jornalista faz? Exatamente o que ele falou. Critica ele. Antes mesmo de ver os argumentos e coisa e tal. Enfim. No caso da Ivermectina, Bolsonaro tem distorcido uma pesquisa pra defender o uso do medicamento. Eu não posso falar sobre isso aqui no YouTube. Depois procura meus vídeos lá no Odyssey, no Rumble e no Bitshoot, que eu explico isso daí. Proxalutamida. É uma outra droga que estão testando também como cura da Covid, como tratamento da Covid. E, lógico, agora que Bolsonaro falou, agora a imprensa já tomou partido. Já disse que não pode. Cara, é impressionante isso. Como é que os médicos, os jornalistas, assumiram o papel de dizer o que é verdadeiro e o que é falso nisso daí. Mas, enfim. Coronavírus contamina mais quem tem medo. Eu não duvido não, cara. Olha só. Processados por defender o artigo 142. Enfim. Eu não vou ler tudo aqui, não. Já tem coisa... Vocês já entenderam, né? É lógico que a jornalista vai fazer de tudo para desacreditar Bolsonaro, né? Mas o problema todo é o seguinte, né? Uma das coisas que eles falam aqui é que, ah, não, Bolsonaro criou confusão e agora vai ter a reação contra Bolsonaro, o STF. Está tomando um monte de medidas de reação contra Bolsonaro, o Senado. E uma das coisas que falaram, eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, é que não iriam aprovar o nome do André Mendonça no Senado, né? É, mas parece que não está tendo problema com isso, não, tá? O André Mendonça já está caminhando bem lá no Senado, já conseguiu a maior parte dos votos que ele precisa para ser aprovado, principalmente porque tem gente do STF ajudando ele, ele tem uma ligação com o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli está ajudando muito ele a ganhar essa vaga. Então, no final das contas, meu amigo, essa previsão do pessoal aí, das esquerdas, que estão querendo dizer como se Bolsonaro estivesse enfrentando uma oposição enorme no STF, no Senado, não sei o que lá, não, na verdade, tem algumas pessoas contra, lógico, existe oposição, não tenha dúvida, mas no final das contas, as coisas parecem estar andando sem grandes problemas, né? É lógico, aquele inquérito inconstitucional da milícias digitais, eu falei sobre isso ontem, é um absurdo completo, mas isso daí a gente sabe que teria essa perna pegando, né? O Alexandre de Moraes, lá, o representante do PMDB lá no STF, continua aí fazendo, do PMDB lá no STF, continua fazendo ali as traquinagens neles, né? No final das contas, isso tudo aqui importa muito pouco, como eu falei pra vocês, o tempo para impeachment passou, não vai ter mais impeachment do Bolsonaro, não tem chance, e pior, né? O ponto positivo dessa história toda é que a economia está melhorando. Isso daí é o ponto que vai matar a esquerda, porque mesmo que Bolsonaro tenha tido alguma queda de popularidade com essa questão toda da Covaxin e coisa e tal, que, de novo, só pra deixar claro, eu falei, isso é uma besteira, não tem lógica nenhuma chamar isso de corrupção, mas que tem um impacto na popularidade, tem, não tenha dúvida. Só que, é o que eu tava falando, agora, a tendência agora é acabar a pandemia, a economia voltar a crescer, e, meu amigo, se for isso mesmo, se encerrar a pandemia sem grandes problemas, a economia decolar a partir de agora, meu amigo, ninguém segura o Bolsonaro ano que vem, não. O resto todo. Ah, o STF tá de picuinha, ah, não sei o que lá, há remédio, não sei o que lá, não sei o que lá, esquece. Se a economia estiver bem, acabou o problema. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá.